O ex-vereador Humberto Henrique, que está retornando ao PT, é candidato, é pré-candidato, no caso, a prefeito de Maringá. Sim, Gilmar, eu fui convidado pelas grandes lideranças do partido, tanto o diretório municipal, estadual, como pela presidente Aglês, para que a gente pudesse assumir esse desafio de ser pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores nessas próximas eleições. Qual seria a principal base? Quais os partidos que podem concluir essa... Nós estamos construindo uma frente ampla, tem a federação PT, PV, PCdoB, também estamos conversando com a rede, o PSOL, também com o PDT, PSDB, Cidadania, enfim, vários partidos que nós já estamos há um ano tentando construir essa grande frente e vamos ver ao final o que a gente consegue. Mas com certeza vamos estar com uma frente ampla de partidos disputando essa próxima eleição. E o vice, Gilberto, tem sempre perguntado para o vice. Sim, o vice vai depender muito dessa coligação e dos partidos que vão fazer parte e aí nós vamos procurar um vice que possa agregar e contribuir com o nosso projeto. Qual vai ser a sua principal bandeira em Maringá? A principal bandeira é governar a cidade para os Maringaenses, é devolver a cidade para os Maringaenses.